Ó, acabou a era Messi, Cristiano e Ronaldo, hein? Acabou. Essa era... Acabou. 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 Quem é agora? Infelizmente, Mbappé. Quem agora vai ocupar esse posto aí? Mbappé, Vinícius Júnior. Jogadores, você vê, a gente acaba chegando... Acho que o Haaland... O Haaland vai ter um problema de seleção, que ele joga... Ele é norueguês e a seleção dele nunca vai se destacar demais, né? É que nem o País de Gales, o Bale, né? Finalmente ele jogou a Copa do Mundo, mas, pô, só ficou na frente do Catar. Exato. O Ibra, coitado, não consegue disputar uma Copa do Mundo. Eu acho que esses grandes jogadores, as seleções, deveriam ter lugar cativo. Ah, não, senhor. Entendeu? Como não tem lugar cativo? Você vai levar a Itália pra uma Copa do Mundo? Pra quê? Não tem ninguém na Itália. Peraí, não diz isso. Entendeu? Você acha que qual seleção tem que ter lugar cativo? A noruega tem que jogar porque o Haaland... Porque o Haaland... O Haaland tá... Os caras querem ver o Haaland. Então vai lá assistir o jogo do time dele. É, exatamente. O que eu acho é que Brasil, Uruguai, os campeões da Copa... Tem gente que defende isso, que deveriam estar sempre. São oito campeões, né? Deveriam estar sempre. A próxima Copa tem 48 tios. Acho que a Noruega vai, a Haaland também deve ir. Então, é... Espero que sim, né? O Mbappé, o cara fez três gols numa final de Copa. Eu falando com esse aqui durante o jogo, ele gosta de botar pilha, né? Eu falei, ó, o Mbappé é foda. Não, você falando mal dele, eu falei, calma, o Mbappé... O Mbappé vai te surpreender. Não, ele é foda. Esse cara é demais. Pra mim, o Neymar, com 30 anos, não jogou metade do que esse cara jogou até agora. Esse cara já conquistou uma Copa do Mundo. Tá de brincadeira, né? Em termos de conquista... Tá de brincadeira. O que o Haaland tem, o que o Neymar não tem, é uma Copa do Mundo. É só isso. Não, o Mbappé a gente tá falando. Não, perdão, o Mbappé. O que o Mbappé tem, que o Neymar não tem, é uma Copa do Mundo. Cara, o cara fez três gols numa final de Copa, cara. Sim, sim, ok. Não é pouca coisa. E depois, na verdade, ele fez quatro, né? Mas fez. Porque a cobrança de pênalti foi no jute dele. Exatamente. A cobrança de pênalti, ele fez o quatro. O cara nunca, isso nunca ninguém fez. Pelé, Maradona, Maradona... O cara aí, na Inglaterra, lá em 66, o cara fez três. Mas não teve a disputa de pênalti, né? Ele ainda fez o pênalti. Esse cara é um absurdo jogando bola. Eu acho também. Acho que ele é um jogador forte. Tanto é que eu acho que agora vai ser ele. Espero que seja o Vinícius Júnior também. E vai ser honrado. Vão ser os três caras que vão mandar no futebol mundial.